Diz que passou os alertas para o ministro Gedias, inclusive no próprio dia 8. Isso significa o que? O que significa para o senhor? Hoje tivemos um dos depoimentos mais importantes da CPMI. Um integrante da ABIN vem à CPI e diz o que aconteceu. Os alertas foram emitidos, os alertas foram dados, e ele cita, inclusive, nominalmente, o alerta, a advertência que foi feita ao general Gedias, que comandava o GSI. E diz mais, que a alteração de documento público encaminhado ao Senado Federal foi feita por ordem, por determinação do general Gedias. E diz mais, que quando fala ao telefone com o general Gedias, na manhã do domingo do dia 8, e expõe as preocupações que tinha, a par das informações que já havia repassado aos órgãos de segurança, o próprio Gedias vai dizer a ele que, ciente da situação, temia o pior, temia algo mais grave. Ou seja, o general Gedias sabia de tudo, mas pelas evidências coletadas até agora, nada fez para impedir ou para dificultar a ação daqueles que invadiram o Palácio do Planalto, bem como os demais palácios públicos. Então, hoje nós tivemos um depoimento que começa a revelar um nível de omissão intencional que pode ser caracterizado como crime. O comandante da Polícia Militar do GDF está preso, sob a acusação de ter se omitido. Quem tem o dever de agir e deixa de agir, comete crime. A pergunta é, por que Gedias continua livre, leve e solto, tendo conhecimento de todos os fatos e nada tendo feito para impedir o desdobramento que houve no dia 8? Então, eu acho que a CPI passa, a partir de agora, a avançar para os pontos que são importantes. Nós tivemos um ponto de esclarecimento. A informação chegou, o alerta foi dado. O que foi feito com essa informação é o passo seguinte que a CPI tem que buscar. Obrigado, gente.